Olá, eu sou a veterinária Patrícia e essa é a Mirella e a gente vai falar agora um pouquinho aqui para você de como evitar pegar sujeiras, bactérias e vírus na rua. Pegue uma bexiga, se for um shih tzu, você vai cortar essa parte de cima aqui, tá? Vai retirar essa parte de cima, essa aqui, e aí você vai colocar dentro da patinha do seu shih tzu, vestir tipo uma botinha, tá? Aí você vai poder andar com ele na rua sem contaminar na hora que volta para dentro de casa, tá bom? A Mirella, por ela ser grande, eu tive a ideia, só para mostrar para vocês agora, né dona Mi? E aí, pera lá, eu vou fazer isso aqui só porque eu não tenho bexiga grande para Mirella, tá? Então a bexiga que eu tenho aqui é pequena, dá certinho no shih tzu, tá? E como eu só tenho essa modelo linda, Mirella, então eu peguei a minha luva linda e botei na pata. E aí, o que acontece? Como a luva está solta, o que eu faço? Eu posso passar uma fita crepe aqui e pronto. Mirella pode ir feliz da vida, caminhar na rua com essa proteção que fica super legal e não vai precisar lavar a patinha após chegar em casa. Se você tiver uma bexiga maior do que essa, uma bem grandona, vai dar mais certo. Depois, na hora de tirar, é só cortar. Por quê? Porque eu acabei de falar no vídeo anterior que se o cachorro pisar no chão contaminado com o vírus do corona, ele vai trazer para dentro da sua casa, embaixo da patinha, o vírus do corona. Então você vai ter que lavar a patinha do seu pet. E para evitar todo esse trabalho, você pode usar uma luva, você pode usar uma bexiga se o cachorro for pequeno, uma bexiga maior se o cachorro for grande, tá? Se o meu vídeo fez sentido para você, curte aqui, se inscreve no meu canal, me ajuda aí. Falou? Obrigada, sou a veterinária Patrícia.